A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 Naquele tempo grandes multidões acompanhavam Jesus, voltando-se ele lhes disse Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs E até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem Se com dez mil homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não for capaz de renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo Querido irmão, querida irmã, Jesus dirige essas palavras exigentes à multidão Não fala apenas para os doze apóstolos ou aos setenta e dois discípulos Fala a todos Todos nós precisamos fazer escolhas decididas na vida E haveríamos de mudar o nosso relacionamento com as coisas, os bens, tudo o que eu possuo Nosso relacionamento com as pessoas, pai, mãe, irmãos, parentes E o nosso relacionamento com a própria vida São chamados conselhos evangélicos Três nomes Pobreza, relacionamento com as coisas Castidade, relacionamento com as pessoas Obediência, relacionamento com a minha própria vida De uma forma ou de outra, qualquer cristão que se preze Deverá fazer essa experiência das renúncias Colocando Deus em primeiro lugar É a escolha de Deus, a fundamental escolha de Deus Sem a qual não poderemos experimentar a comunhão plena com o Senhor Sabendo de nossa parte que Ele quer que todos Cheguem à plenitude da vida junto dEle E no entanto Ele pede, espera O concurso, a participação Da nossa liberdade A nossa capacidade De dizer sim a Deus Colocá-lo em primeiro lugar Na ordem de todas as escolhas que fazemos em nossa vida Pedimos ao Senhor No dia de hoje que nos conceda a graça Desse uso maduro e equilibrado Da nossa liberdade É palavra de vida eterna No dia de hoje que nos conceda a graça Desse uso maduro e equilibrado Desse uso maduro e equilibrado Da nossa liberdade Desse uso maduro e equilibrado